E nesse momento o árbitro apita fim de jogo e nesse momento o grito que rolou na arquibancada agora tá dentro do campo de um lado é uma decepção assim é uma dor que vai durar tem que chorar mesmo e o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta do coração e do peito que se encerra agora com o apito final e cada um repito do seu jeito corre uma lágrima sai um grito balança o braço comemora mais um título de expressão nacional e aí E agora o troféu E agora o troféu